Como será ouvir a voz de Deus, o Criador do Universo? Ele falou e tudo aconteceu Sua voz é poderosa, desde o céu até o mar Com apenas uma palavra, tudo Ele pode mudar Quero ouvir a voz de Deus, quero conhecer A voz do Deus que me criou Quero ouvir a voz de Deus, quero conhecer A voz do Deus que me criou Eu quero ouvir Como será ouvir a voz de Deus, o Criador do Universo? Ele falou e tudo aconteceu Sua voz é poderosa, desde o céu até o mar Com apenas uma palavra, tudo Ele pode mudar Quero ouvir a voz de Deus, quero conhecer A voz do Deus que me criou Quero ouvir a voz de Deus, quero conhecer A voz do Deus que me criou Quero ouvir a voz de Deus, quero conhecer A voz do Deus que me criou Quero ouvir a voz de Deus, quero ouvir